Eu não sou o que eu chamo a minha cidade O capitão é cimento Spock McCann é cimento O cimento Velociidade Que eu aceito Preciso de baixo no baixo Eu não posso estar Eu não posso estar Eu não posso estar A mão não está no ar Tens que saber como fazer para ter sem te perder Madodas tá no par, vem aprender como é ser e viver até morrer O lifestyle é tão caro, wagons e não um prato Hustlers, rumo ao sucesso e não paro, protestas e não calo Ronto notas no brada, andamos jet skis, boy, não motas de ar Business class, flights, layback no dom pi Different lifestyles, tech cheese no covid овozla! Desculpa, travяж! La-bla-bla-bla-bla-bla Devo use a absurdidade! Você está lando desses rival,182,153! Hustlers, empoderados, afogados! Hustlers, empoderados, empoderados, empoderados! Trituito da ela,chou una menor, backend novinca! Trituito da ela,chou da a ceg deed de attention! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.